Já faz tanto tempo que eu não te vejo Tô preocupado, baby, com a tua paradeira Tu me faz enlouquecer E o meu coração, baby, não tá aguentado E o meu peito bateu forte sem parar E a minha boca só quer te beijar Baby, minha senhora, não vou aguentar Baby, por favor, eu quero te ter Eu só quero saber se tu estás aí Eu só quero saber se posso te amar Baby, já faz tanto tempo que eu não sinto teu toque Eu só quero saber se ainda vou te ver E agora me diz só o que eu vou fazer Eu te quero, te temer, minha mulher Sentimento não mudou em mim E o meu peito bateu forte sem parar E a minha boca só quer te beijar Baby, minha senhora, não vou aguentar Baby, por favor, eu quero te ter Eu só quero saber se tu estás aí Eu só quero saber se posso te amar Baby, já faz tanto tempo que eu não sinto teu toque Eu só quero saber que ainda vou te ver Baby, minha senhora, não vou te ver Baby, minha senhora, não vou aguentar Baby, minha senhora, não vou te ver Baby, minha senhora, não vou te ver